1. 2. 4. 6. 14. 15. 15. 18. 21. Muito Julieta, mami, é que é o meu Monte Mariado, a mim te removeu Choro e rio pra mim, mas com o rosto passeu Essa tá falando que essa ouve não me critica Varte pequenegas, varte policia Nada é de cada um, esse mestre critica Mas tem que pop, tem que pop é a minha notícia Mas a minha mano ouve aquele que me se falou Foco eu na boa, foco na bugou Se você faz então a minha mano, let's go Tem que rolar o ii, tem que tin e hoe Essa pensa é uma vida em novela Choro só na ponta, pensar em Nutella O mundo pinta 4 centela A minha cabibira, mas um gajo estrela Seu tempo sonho, então que eu pude existir Seu tempo sonho, então fazê-lo contisse Um gajo a fazer guida, que é pão rodas trepitisse Seu fazer guida pra família enriquece Completa esse game, mas a minha cabeça Minhas é pa falte, o dia eu esqueci Algo é dinheiro e um gajo tine sede Tipo Escobar, que tine bens na parede Seu tempo sonho, então que eu pude existir Seu tempo sonho, então fazê-lo contisse Um gajo a fazer guida, que é pão rodas trepitisse Seu fazer guida pra família enriquece Completa esse game, mas a minha cabeça Minhas é pa falte, o dia eu esqueci Algo é dinheiro e um gajo tine sede Tipo Escobar, que tine bens na parede Tine sede Tine sede Tine sede Obrigado.